Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje eu estarei abrindo uma caixa Impacto, mano. E o item que eu ganhar na caixa eu irei usá-lo em uma partida Ranked. O item que eu ganhar, tipo, independente se for o Decalc e o Dominus GT, eu vou ter que usar aí o Dominus GT ranqueado, né? Se eu ganhar, por exemplo, esse Decalc aqui do Roadhog, eu terei de usar o Roadhog na Ranked. Se eu ganhar o banner aqui, daí não vai mudar praticamente nada, tá ligado? Mas enfim, vamos lá, mano. Use Decryptor, vamos ver qual item que eu vou ganhar. Yes, mano! Vamos lá! Nossa, se eu ganhasse um novo carro, seria tão da hora. Na moral, ganhar um novo carro é uma parada que eu tô querendo, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Não! Não, não, não! Roadhog, não creio nisso. Achou a primeira partida. 3x3, ok. 3x3, vamos lá. Pelo menos não é um V1, né? Se fosse um V1, mano, o Roadhog ia dar ruim. Tem um time no outro lado, mas vamos que vamos. Ai, essa aqui é minha. Nossa, o cara me chutou, mano, junto com a bola, ok. Chutei ali pro lado. Dei um passe pro cara, na real trolei, devia ter ido na bola, né? Todo atualmente, o cara deu o ceiling. Vou vir aqui na bola. Opa, o Roadhog tá como? Tá cavalo. Opa, errou. Uh, o cara bloqueou, mano. Não sei se meu chute é no gol, mas... Mas ia perto. Vai lá, time. Meu amigo. Tirei, tirei. Vai lá, teammate. Uma coisa é certa, mano. O Roadhog é bruto nos blocos. Tamanho do carro. O carro não perdoa. Que passe, mano. Nossa, o cara deu um ótimo passe. Não sei se foi a intenção dele. Nice! Só fazer. Boa, time. Que jogada. Bela jogada. Eu chutei ali, não sei como que os caras... Nossa, os três ficaram longe da bola. Beleza, vamos que vamos. Ó o cara pedindo o significado de GCC. Acho que eu vou na bola. Porque o Roadhog é bruto nos kick-offs. É, mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, mano. Eu achei que o cara tava de costa. Parecia muito que o carro tava de costa. Ah, o que que não foi dos melhores? Tirar aqui a bolinha. Ok, mano. O cara veio na maldade. O cara veio na maldade, mas... Vira que... Uh! Nossa, que golaço. Esse aí não tinha como. Será que eu errei no posicionamento? Talvez sim. Mas que foi um golaço, foi, né? O cara chutou no ângulo, mano. Sem chance. Sem chance. Tô em último do time. 110 pontinhos. Mas não tô tão mal, não. Levando em conta que um deles fez gol, o outro deu assistência. E eu tô de Roadhog, né? Esse é o principal. Eu tô de Roadhog, mano. Nossa! Se vai pro gol... Só imagina. Ah, não sei nem porque eu pulei. Se a bola não vem aqui, não. Boa, time. Nossa, achei que ele ia tomar o aéreozinho ali. Sai, bola. Ah, mano. Eu não tô tão horrível de Roadhog. Principalmente no aéreo, mano. Achei que ia jogar muito mal no aéreo. Nossa, mano. Aí o nosso time deu uma trollada, né? O goleirão lá deu uma troslada. Mas tudo bem. Nada que a gente não possa... Nossa! Que azar também. Veio no cantinho dele. Boa, mano. O cara chutou o outro lá que ia chutar a bola. Aí jogou bem. O cara foi. Ih, mano. Aí meu time se atrapalhou. Eu errei, mas o meu time errou também. Foi um conjunto de erros, né? O cara chegou antes que eu ali. E o cara chutou outro cara do meu time. Mas vamos lá. Ó, GCC significa... Grove City College. Ok. Ah, o cara tá off, mano. Aí o cara do meu time já desistiu, mano. Vai. Ó, louco. Fazer um gol aqui de Roadhog ainda no final. Um golzinho nos últimos 5 segundos. Por que não, né? GG. Foi uma boa partida. Ah, o cara do meu time tinha desistido quando tava 3x1. A gente fez gol e ele voltou, mano. Isso é sacanagem, né? Mas tudo bem. Foi uma partida boa. Cai de divisão. Ó, tinha um champion 2, champion 1, diamante 3. Tava equilibrado os ranks, né? Mas de Roadhog não deu, mano. Enfim, vamos aqui pra outra partida. Vamos ver se a gente consegue ganhar de Roadhogzão aqui. Só vamos. Achou aqui a segunda partida. 1v1. Me... 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 O modo que eu não queria que encontrasse achou. 1v1 de Roadhog. Meu amigo. Eu juro pra vocês que eu nunca joguei 1v1 ranked de Roadhog. Tem tudo pra dar ruim, né? O cara tá se atrapalhando lá, mano. Ok, o cara veio. Tem um sol batendo na minha tela agora, mano. Que sol chato. Ok, o cara chutou. A gente tira aqui e aqui a gente faz, né? Ok, foi gol? Disse que foi. Aí, mano. Nice. 1v0. 1v0 começando ganhando aqui de Roadhogzão. Não sei nem como. Será que o cara tá lagado? At force... Ah, ele pensou que era um 2v2. O cara quase erou ali. Hum, gold kickoff. Nossa, mano. Tomazinha tomar gold kickoff ia ser muito triste, mano. Ok. O cara tirou de mim, mas eu pego o buch aqui. Vou pegar o buch aqui. O cara foi no aéreo. A gente tira. O cara vai na bala? Não. Calma. Ah, não. Explodiu o cara. What the fuck? O cara passou no meio do meu carro, mano. Tá, eu não sou bom de fazer flick com o Roadhog, mano. Eu sei que... Não, eu vou ganhar esse 1x1 nem ferrando. Ah, tá bom que tu bloqueou isso, meu amigo. Aí fudeu. É. Como é que o cara bloqueou esse chute, mano? Eu não entendi. Na real, ele bloqueou meu bloque, né? Tipo, foi muito perfeito pra ele. Mas tudo bem. O problema vai ser flickar com o Roadhog. Que eu não sei nem ferrando. Tipo, eu nunca treinei flick com esse carro toda a minha vida. Mas vamos ver. Dá pra nós fazer aqui? Não, não creio nisso, mano. Ah, não, ué. Será que não entrou essa bola? Será que não entrou essa bola? Meu Deus, mano. E como é que o carro dele também não entrou no gol? Isso eu não entendi. Só o meu carro que entrou no gol lá. Lotadinho. Tá, já estamos perdendo aqui. Tomamos a virada do cara. Mas ele não joga tão bem assim, não, mano. O cara não demonstrou muita... Muita habilidade assim. A gente pode, talvez, reverter esse placar aqui. Opa, aí sim, hein. O cara foi seco. Tomar aquele gol só pra... Só pra ficar esperto, né? Só pra não sair ruchado em mim. O cara foi ruchadão. 2x2. Tentar ganhar essa partida, mano. Acho que é a minha primeira partida de 1v1 aqui na... Na MD10 ainda. Nossa, ele errou. Ele errou. Tá, o cara vai voltar. Vamos esperar ele voltar? Porque aqui eu vou ter que... Opa! Opa! Beleza! Acertei um flick com o Roadhog. Esse cara, pelo visto, ele gosta de vir seco assim nos... Nas divididas. Então vamos ficar espertos. Beleza. Não errei o kickoff. Isso é importante. Acho que eu tinha perdido... Quase, mano. Quase. Ah, o cara... Não. Ah, o cara... Ih! Sai, bolinha. Sai, bolinha. Ô, louco. Ô, louco. Pegar o bush aqui. Ok, o cara ganhou a dividida. Nós vamos voltar ali no bush. O cara... Tá vindo seco. Opa! O cara tentou me bater ali na maldade. Tá, esse cara gosta de jogar rápido, mano. Meu Deus! O cara chutou exatamente no lugar que eu não ia pegar. Foi muito no canto. Tá, o estilo de jogo desse cara é muito chato, mano. Eu não gosto de jogar contra cara que fica... Tipo, full na bola. Sei lá, mano. Eu me sinto meio enjoado. O cara não veio na bola. Tá, chutei mal. Mas tudo bem. Vamos tentar acostumar aqui com o estilo de jogo dele. Porque eu realmente não gosto não, mano. Que... Ah, agora foi nice. Eu não entendi o que ele fez. Nice one. Deixa eu até ver o que ele fez. Eu não entendi e foi nada. O cara fez um flick muito estranho. Nossa, ele foi pra frente e foi pro lado. Mas ok. Tomou uma virada novamente. Jogo de viradas. Pegar o bush do cara. Nossa, errei totalmente. Toma, hein. Aí, beleza. Consegui a explosão. Ah, não. Meu Deus. Não. Se eu não faço esse gol, eu quito tiltadamente, mano. O cara nasceu, tipo, exatamente onde tava a bola. Não. Hã? Ah, tá. Deu um bug visual ali, mano. Acho que foi isso. Mas vamos lá. O kick-off com o meu roadhog não tá sendo dos melhores. O negócio é realmente não perder o kick-off. Tirei dele, mas não foi gol. Ok. Agora marquei. 5x4. Virei de novo. Meu Deus, mano. Que jogo das viradas aqui. Vamos lá, mano. Tô sentindo que dá pra ganhar esse jogo. Mesmo sendo de roadhog. Mas tô sentindo que dá, ok. Ganho o kick-off. Dá aquele chutinho. Meu Deus. Meu Deus. Ok. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Ah, o cara vai pegar o boost aqui, né? Nossa, mano. O cara me picou junto com a bola. Tirar aqui a bolinha. Eu achei o cara ver em mim, mano. O cara quase fez gol. Meu Deus. O cara tá bruto. Não vai ser gol, eu acho, né? Não. Esse cara joga muito rápido, mano. Eu realmente não gosto desse estilo de jogo. Sai. Vamos ver. Ele vai vir. Tá aquela bicuda. Aquela bicuda e é gol. 6x4. Nem tô acreditando que eu vou ganhar de roadhog. Vamos ver no que vai dar. Só não perder esse kick-off. Que dá pra dar uma segurada no placar, hein? Aí que tá o problema, né? Ok. Deu pra tirar. O cara quase me enganou nesse chute aí. Tirar novamente. Aí ferrou, né? Ok. O cara se precipitou aí na hora desse chute. O cara gingou pro lado. Vamos tirar aqui. Meu Deus. Meu Deus. Aí é gol. Aí é gol, né? Nice. Ia ser gol. GG. Ganhamos aqui de 1x1 com o roadhog, mano. Meu Deus. Nem tô acreditando que eu ganhei uma partida de 1v1 com esse carro. E ganhei uma caixa impacto. Beleza. Nada mais certo, né? Pra culminar com o vídeo do que ganhar uma caixa impacto aqui na partida, mano. Enfim. Ganhei aqui o x1 6x4 de roadhog. Nem tô acreditando. Minha primeira partida aqui da MD10 de x1. Vitória com o roadhog, mano. Enfim. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dois partidas aqui com o novo decalque da minha caixa, né? Só pra brincar um pouquinho com o negócio da caixa e jogar umas rankeds. E deu vitória e derrota, né? Mas até que eu não joguei tão mal, mano. Até que eu gostei do roadhog, mano. Enfim. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like. porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falouz. E eu fui!